Beleza pura pessoal, então vamos continuar aqui com mais umas aulinhas para vocês, viram que a gente implementou essa parte aqui do navegação, que foi uma coisa bem legal né, agora vou mostrar então mais uma coisa para vocês aqui, com certeza vocês vão gostar, então é o seguinte, vejam que nós vamos, até vou criar um novo projeto aqui, para mostrar a questão de validação do CPF, bom, validação do CPF é uma coisa que eu já mostrei no curso de WinDev, certo? Então teoricamente eu não precisaria mostrar aqui, mas vocês vão ver que aqui no WebDev, por rodar em browser com servidor, vocês vão ver que tem algumas coisas um pouquinho diferentes, então por isso eu vou estar mostrando aqui também, tá certo? Então para começar, até vou fazer o seguinte, deixa eu fechar tudo esse cara aqui, fechei tudo e agora eu vou criar um novo projeto, em que eu vou dar o nome de projeto valida CPF, valida CPF com procedure e ajax, pronto, valida CPF, pronto, CPF. Aí é o seguinte, até em vez do da próxima eu já posso finalizar aqui direto, inclusive é para ser mais rápido, certo? Ele já finaliza tudo, já está aqui, tá certo? Então vamos criar agora um valida CPF, tá ok? Vamos criar uma página aqui, então essa aqui vai ser especificamente para validar o nosso CPF. Então, de alasneri, então estamos aqui, validar CPF, ok? Beleza pura. Então aqui nós podemos estar modificando aqui algumas coisas, etc e tal, o estilo, botando aqui mais largo, menos largo, botamos aqui um 20 aqui, certo? Então é o seguinte, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um campo, aqui nós vamos estar colocando o nosso CPF. Então vamos aqui, CPF, está aqui, CPF. Beleza, salvamos aqui, então CPF. Então aqui é o seguinte, pessoal, como é que a gente vai validar isso aqui? Vamos validar isso aqui, então, através de uma função. Na verdade, a gente vai poder pegar aquela mesma que eu já ensinei aqui, como é que está aqui, ó, validar CPF. Esse aqui, pessoal, é o que eu usei lá no curso de... D, 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 Lá no meu curso de Indef, está certo? Então a gente vai aproveitar o mesmo código, certo? Então quem tem meu curso lá pode estar pegando e vamos usar ele aqui dentro, Ctrl C, certo? Mas vocês vão ver que tem algumas coisas diferentes que a gente vai ter que tratar aqui, está certo? Então é o seguinte, onde é que tem que... Já me perdi tudo aqui. Projeto validar CPF. Então é o seguinte, como é que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui, ó, vamos dar um F2 aqui, vejo que nós temos esse page aqui, certo? Dar um F2 aqui e nós podemos ir com o botão direito do mouse e ir aqui onde tem aqui New... Global Procedure Server, está certo? Então vem aqui, nós vamos criar, vamos dar aqui Procedure do Servidor, ok? E aqui a Procedure em si, a Procedure em si, então botamos aqui Validar CPF, certo? Vejam que se tu vier aqui, nós vamos ter ela aqui dentro, certo? Ou seja, é uma Procedure Global que vai fazer isso aqui para nós. Então... E aqui dentro nós vamos colar, então, aquele código que é o mesmo código que eu mostrei lá no curso de WinDev, está certo? Então aqui a gente vai fazer... Só que aqui, veja que ele pede por um parâmetro, certo? A gente poderia... Existem várias formas disso aqui, mas eu vou colocar o seguinte, eu vou fazer... Isso aqui ele vai ser via AJAX, então eu vou ativar o AJAX para ele ajudar em tempo aqui de execução, não precisa fazer o relógio na página, nada. E aqui, então, eu vou colocar aqui, então, um CPF que vai ser passado por parâmetro. Está aqui, então, parâmetro CPF. Só para você saber que é o CPF vindo do parâmetro. Então esse cara aqui iria receber o parâmetro, parâmetro CPF. Certo? Que vai ser o que vai vir, então, por parâmetro, certo? Agora, percebam que aqui ele continua me dando uma mensagem aqui, veja que ele está sublinhadinho. Aqui está. Então, o validade do CPF é proceder AJAX, mas não encontrou uma conversa. Ou seja, ele não está encontrando algo que esteja utilizando isso aqui de forma dinâmica. Está certo? Então foi criada, mas não está sendo utilizada. A partir do momento que a gente utilizar isso aqui com AJAX Execute, que eu já mostrei, inclusive, em outros diálogos, então, aí vai funcionar. Quer ver uma coisa? Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos em Close aqui. E aqui nós temos que Exit with Modification on Change, ou seja, quando acontecer alterações, está certo? Lá no meu campo. Então eu posso fazer o seguinte. Para começar, daqui um AJAX Execute. E aqui a gente vai passar o nome do meu procedimento, que no caso é validar CPF. E aqui, então, eu posso passar ele e eu posso usar o MySelf. MySelf, então, é o próprio conteúdo, então, dele. Então, se for igual a true, certo? Então, then. Se for igual a true, então eu posso fazer com que ele receba alguma... Vamos usar aqui um Toast mesmo. Toast Display. Eu não lembro se eu já mostrei isso para vocês ou não. Mas, enfim. Então, já está mostrando agora. Então, CPF válido. Certo? Se não... else CPF inválido. Certo? Eu até... Temos aqui... Eu não lembro se eu tinha aqui um exemplo aqui de CPF que seja válido aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui eu não tenho nenhum exemplo de algum CPF. Eu tenho que pegar um válido. Mas, tudo bem. Nós vamos testar esse cara aqui. Vamos lá. Então, CPF. Eu vou botar qualquer coisa aqui. Vou sair. Olha lá o que deu aqui. CPF inválido. Está vendo? CPF inválido. Então, o que eu teria que fazer agora? Eu teria que procurar. Eu vou procurar agora na internet. Eu vou dar um pause e procurar na internet um CPF que seja válido. E já volto aqui para testar. Certo? Voltei aqui. Já fui na internet. Já pesquisei aqui. Então, tenho aqui esse site que pode estar girando CPF. Então, vamos lá. Vamos dar um CTRL C aqui. Certo? E vamos gerar. Opa! Onde tem aqui? Vamos selecionar aqui. Vamos copiar aqui. E vamos gerar ele aqui. Então, vamos sair aqui. Deu o CPF inválido ainda. Por quê? Por causa desse cara aqui. Dessas tralhas aqui. Vamos usar um tab agora. Opa! Não. Ainda esse aqui continua sendo um CPF inválido. Ué, peraí. Deixa eu dar um... Tá. Esse aqui é CPF inválido. Agora eu vou botar esse CPF ali. Deu o CPF inválido também. Então, esse gerador aqui está... Não está certinho, cara. Como deveria estar com você aqui. Deixa eu botar aqui de novo aqui. Deixa eu dar um tabzinho aqui. Ah, tá. CPF válido. Aqui, estão vendo? Ou seja, agora a gente já tem aqui a possibilidade de trabalhar com CPFs válidos e CPF inválido. Então, com isso, vocês aprenderam um pouquinho mais aqui, pessoal. Certo? Aprenderam aqui um pouquinho mais de validação de CPF e tudo mais. Usando a JAX. Certo? Usando o próprio AJAX Execute. E aí, é claro. Aí, você pode fazer com que ele volte para o campo, né? Ou seja, se estiver errado, ele simplesmente volte para o campo, como eu já ensinei em outras videoaulas. Ok? Da mesma forma que eu falei para os alunos, se você quiser modificar alguma coisa, vem cá, modifique. A vontade com relação aos campos aqui. Olhar aqui o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Ah, por exemplo. Por exemplo, eu quero que ele pegue e tire, por exemplo. Vejo que se eu colocar, simplesmente se eu vier aqui e colocar do jeito que está, certo? Ele vai dar normal. Aqui, CPF, quando fizer a alteração, é CPF válido. Certo? Se eu botar aqui um 6, certo? Olha, CPF inválido. Se eu botar aqui um 7, ele vai, olha, CPF válido. Válido, estão vendo aqui? Notou as que ele mostrou, mostrou aqui embaixo, né? Não lembro se eu cheguei a mostrar, vocês não viram. Aqui embaixo está mostrando o inválido. E aqui embaixo ele está mostrando o válido. Só que você veja que se você botar o ponto aqui, aqui, olha, se você botar aqui, isso aqui que é a máscara dele, vamos olhar aqui, olha, CPF inválido. Mas está certo, porque basta eu tirar isso aqui que ele funcione. E aí, o que fazer? Aí você pode criar uma forma lá de tirar os itens aqui de dentro para isso aqui funcionar, está certo? Então, na próxima videoaula eu continuo. Um grande abraço. Até mais. Tchau.